Ninguém melhor que Deus Nos momentos de dor É Ele quem te dá a mão Que prova pra você que não estás sozinho Até nos seus pensamentos Ele sabe o que se passa Não te deixa abandonado em nenhum segundo É Ele quem te dá forças É Ele quem te dá graça Que prova pra você que tens mais valor que o mundo Ele te contempla noite e dia E sabe que o seu amor por Ele é de verdade Para te atender se levantou do trono Pois tem visto a tua fidelidade Fidelidade Palavra que pra Deus tem muito valor Palavra que lobe o coração do Senhor O crente que é fiel jamais perdeu E quando o crente chora Deus jamais despreza, pátria e mãe de um fiel A fidelidade de um justo Mexe com o coração de Deus Até nos seus pensamentos Ele sabe o que se passa Não te deixa abandonado em nenhum segundo É Ele quem te dá forças É Ele quem te dá graça E prova pra você que tem mais valor que o mundo Ele te contempla noite e dia E sabe que o seu amor por Ele é de verdade Para te atender se levantou do trono Pois tem visto a tua fidelidade Fidelidade Palavra que pra Deus tem muito valor Palavra que move o coração do Senhor O crente que é fiel jamais perdeu E quando o crente chora Deus jamais despreza, pátria e mãe de um fiel A fidelidade de um justo Mexe com o coração de Deus Fidelidade Palavra que pra Deus tem muito valor Palavra que move o coração do Senhor O crente que é fiel jamais perdeu E quando o crente chora Deus jamais perdeu A fidelidade De um justo Mexe com o coração de Deus A fidelidade De um justo Mexe com o coração De Deus A fidelidade De um justo Mexe com o coração De Deus A fidelidade 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 A fidelidade